Oi galera, estamos fabricando um galpão bem provisório pra colocar o cavalo, agora eu tô aqui com o Dali que tá cheirando a câmera, vou tirar ele da cocheira, dá licença Dali Redson, tá tapando a câmera levar ele pra dar água e tal, já comeu, só não comeu feno, tem feno espalhado por toda essa cocheira que desperdício, meu Deus do céu, e tá um banho também nesse cavalo porque tá sujo que é um capincho choveu muito essa semana, fez muito frio, fez muito frio não, mas choveu direto, daí ele, toda vez que ele sai pra rua ele se rola e daí a gente não tem o que fazer, né, porque esfria, não dá pra dar banho, mas hoje de tarde eu vou dar um banho caprichado nele e agora eu vou tirar ele daqui da água, botar a soga, ui, olha, me deu uma cabeçada na câmera o cavalo nojento o Dali Red, ó, já vou te tirar daqui, já vou ontem eu fui buscar ele no campo, ele fica a soga lá embaixo, ele vem me arrastando estrada fora bufando, eu nunca vi ele tão, sabe, eu acho, eu, que lá na telaria ele ficava trancado dia e noite ele saia de vez em quando, né, pra soga, e aqui ele tá com mais liberdade, sabe, o que é muito bom pra ele então ele tá faceiro, tá feliz mas... Deus o livre, ele é muito ligeiro e ele, ele toma a corda da gente, ele é cabeçudo assim agora tá se coçando o Dali Red quer sair daí de dentro, ele não aguenta mais ficar aí dentro tá se coçando, tá sujo, olha só como tá sujo pegou chuva limpar essa cocheira também e tem muita coisa pra fazer hoje mas enfim, vou tirar ele daqui, primeiro vou gravar na câmera assim se o Dali ficar meio pescoçudo, cabeçudo faz mal ô Dali Red, tu vai abrir a porta olha aqui pra mim cabeçudo, quem fica nessa câmera essa é a câmera normal a outra eu não lembro o nome agora ultra wide Dali Red vamos sair daí? aqui vai ser o galpão Dali tá tomando uma água a sujeira aqui só escavar dois segundos na soga e olha o que ele já faz meu Deus, estraga tudo não, e esfrega a cabeça na merda ainda eu mereço eu mereço olha a quantidade de pelo que tá caindo a mesa escovando tá caindo vou deixar porque ele vai tomar um banho depois mas gosta de se esfregar no chão paralisou foi Dali Red agora sujou mais do que já tava tá bufando esse parceiro velho aqui é o gringo trabalha há muito tempo já comigo aí braço direito, tá firme aí tá, vai pra cá e o que que ele vai, tu vai fazer aí? aqui nós estamos fazendo uma coisa provisória, sabe cinco cocheiras e alguns animais estão vindo do corpo e estão pegando muito frio emagrecendo então agora nós vamos dar uma ajeitadinha pra passar os dias na cocheira quentinha comer uma boinha boa estamos começando a pregação arte de campeiro arte de campeiro e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, gente. Um amigo. Deixa eu ver. A pretona não tá aqui que ela tá... Ah, não. Deu já é demais. Ela tá com o dali. Ou com o jacarandado. Deixa eu ver. Tchau. 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 Estamos lidando na construção do nosso galpão. E o galpão real não vai ser assim. E do material. Mas não podemos deixar os bichos passar frio, né? Oi, Murisadinha. Eu tô gravando. Oi, amigo! Tchau. 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 O galpão tá criando forma. E a gente tá aqui. Isadora, minha prima. Gastando a vaca parada. Com a dona Gabriela, que tá ali. Já vou mostrar. Aqui está ela. E aqui tá a vaca parada. Tchau. 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 Eu vim buscar a ação do Dali. E olha isso aqui. Com licença. Eu acho que a senhora está esmagando o felino. Que bonitinho. A tia Mirthes cuida de um. E a mamãe Pantera cuida do outro. Estão aqui a tarde toda. Levamos o Dali no açude. Pra ele tomar um banho. Na verdade, demais. Pra ele fazer um exercício. Já que eu não ia montar. Agora eu vou dar uma ração pra ele. Isadora tá aqui. Meu auxiliar. E daí vamos lá ver o galpão. Como é que tá. Comeu uma raçãozinha. O meu gurizinho. Trabalhadinho do açude. Trabalhadinho do açude. Deu uma troteadinha. A cocheira tá limpa. Por mais que não pareça muito. Porque tá muito escuro. Água. Feno tem ali. Ele passou a tarde toda na soga. Tchau. 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 Tchau.